Esse Brasil é o meu calor E do Brasil só quero amor Esse Brasil é o meu calor E do Brasil só quero amor Vem pro Brasil, vem sambar Vem pro Brasil, vem xingar Vem jogar bola com os amigos Vem pro Brasil, vem sambar Vem pro Brasil, vem xingar Tem capoeira no terreiro Bahia 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 A CIDADE NO BRASIL